A Anne e o Matheus são um caso sério dentro do Big Brother Brasil, os dois, gente, estão assim, vivendo um quase romance e eu acho que esse BBB é um dos que mais demoraram pra sair um beijo até o momento, porque não saiu nenhum beijo. Ah, podem até falar que teve ali o do Nizam com a Alane, mas pelo que sabemos foi um serinho e não tem nem imagens desse serinho, foi o que disseram, né? Aí, gente, agora a esperança está no Matheus e na Denise e Anne, os dois estão flertando o tempo todo, o Matheus já deixou claro que ele quer ficar com ela, que ele queria dar um beijo nela, mas ela não se entrega, em nenhum momento ela aceita um beijo, tudo bem, óbvio, é direito dela, não preciso nem falar isso aqui, né? Enfim, gente, mas o que acontece? A Anne, muitas vezes, ela provoca o Matheus e isso tem sido visto na internet com um olhar mais crítico. Vejam só, em certo momento, há alguns dias atrás, aconteceu da produção dar um aviso pro Matheus, por quê? Eles estavam ali flertando como sempre, o Matheus abraçou a Anne na parede e aí, neste momento, a produção deu um aviso pra que o Matheus parasse com aquilo, pra que não gerasse mais problemas, óbvio que a produção do programa já estava preocupada com repercussões como aconteceram ano passado, no caso do MC Guimê, no caso do cara de sapato com a Dânia, valendo lembrar que os dois foram expulsos, gente, então a produção ter avisado fez o Matheus ficar super mal e ele diz, eu não sou assim, e nisso a Anne fala pro Matheus ficar tranquilo, porque pareceu que não era recíproco, porque ela estava contra a parede, mas que estava tudo bem, o Marcos até brinca, então na próxima você fala, eu autorizo, né? Mas vale frisar que esse aviso da produção só veio porque o Matheus, ele sempre tenta ficar com a Anne, mas a Anne diz, não quero, não quero, não quero, e tudo bem, ela não quer. A justificativa dela é que ela até ficaria com o Matheus, mas ela não quer formar casalzinho ali dentro do programa, e tudo bem, dá pra entender, gente, mas o que aconteceu na festa de ontem acabou causando polêmica, porque, vejam só, o Matheus, em certo momento, ele vai dançar com a Isabelle, ele, na verdade, ele chama a Isabelle pra dançar, né? E a Isabelle fica meio desconfortável, gente, a Isabelle diz assim, ela vai ficar brava comigo, e o Matheus, que isso, a gente não tem nada, e nisso ele dança com a Isabelle, que parece, gente, parece que a Isabelle tem uma quedinha pelo Matheus, eu não sei, não sei se eu tô equivocado, mas parece que se não tivesse a Anne na jogada, talvez os dois ficassem, e o Matheus, ele chama a Isabelle pra dançar e dança com ela, normalmente, e nisso, a Anne fica de costas pros dois, passou um tempo, e o Matheus foi dançar com outra pessoa, neste caso, ele chamou a Lady pra dançar, e ali ele faz uma dança, né, envolvente e tudo mais, e assim, pessoal, neste momento, deu pra perceber que a Anne ficou olhando de braços cruzados, inclusive, ela comenta sobre a dança com a Beatriz, comenta ali sobre o corpo do Matheus e tudo mais, fica de braços cruzados, cara fechada, e dá aquela respirada a fundo, aquela bufada, olhando mesmo, gente, encarando, e parece que ela ficou com ciúmes, tá bom? Até que chegou o ponto X da questão, pessoal, porque vocês sabem que já aconteceu, conforme eu já falei pra vocês, já aconteceu até um aviso da produção, porque a Anne fica falando, não quero, não quero, e o Matheus fica se aproximando, aí, quando chega ali no finalzinho da festa, a Anne vai lá e senta junto com o Matheus, certo? E nisso que ela senta, o Matheus diz assim, Tu é má também, né? Sabe provocar, depois se faz de santinha, aí a Anne, é sério, aí o Matheus começa a mexer na nuca da Anne, e a Anne diz, eu tô suada, e passa um tape, ela diz, faz isso não, Matheus, faz isso não, por favor, aí o Matheus, tem ponto fraco na nuca? Aí a Anne se aproxima, e o Matheus cheira o pescoço dela, neste momento, ela dá uma encarada nele, aí o Matheus, ué, só tô cheirando. Então, pessoal, o que que tão achando aqui, né, o que que a galera na internet tá pensando? Que se a Anne não der bola logo, se a Anne não quiser logo, talvez o Matheus acabe ficando com outra pessoa, porque parece que tem outras pessoas que querem ficar com ele. Mas também tem muitas pessoas que acham que a Anne está certa de realmente não querer formar causalzinho, por mais que ela queira, tá bom? Porque, mas tudo bem, gente, ela poderia só ficar com o Matheus, matar a vontade dela ali, e depois segue o jogo sem formar causalzinho, só que ela entende que ela se conhece, e que se ela ficar com o Matheus a primeira vez, ela já vai formar o casal e tudo mais. O problema é esse, gente, o problema é que a produção do Big Brother Brasil tá muito na defensiva, nesse sentido, né, tá muito assim, com medo do que pode acontecer, com medo da repercussão aqui fora, e eu acho que a produção não deveria intervir tanto assim, a não ser que a moça deixe claro que, pô, eu não quero mesmo, né, mas esse não quero dela, muitas vezes ela se aproxima, é ela quem vai ali puxar um assunto, é ela quem vai flertar primeiro, então assim, esse não quero é mais por conta da questão do jogo mesmo, e ela já deixou claro isso, não é não quero de tipo, ah, não quero que você toque em mim. Então é uma situação delicada, é uma situação muito delicada mesmo, e eu quero saber suas opiniões sobre esse relacionamento de Ani e Matheus, e óbvio, se vocês shippam também, porque é muito importante saber isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até uma próxima, e tchau!